Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato Ex, que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 36517200. Ligue-se, informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Acesse o nosso portal www.sindimental.org.br. Clicando na página do Sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de ver as matérias, ler as matérias que o Sindicato prepara com carinho a você, trabalhador e trabalhadora. Participe, clique, acesse nossa página. O tema do nosso programa de hoje é sobre hipertensão. Hipertensão, isso mesmo que você ouviu. Um tema bastante discutível, um tema bastante a ser levado a sério e você em casa sabe muito bem disso, você que tem algum familiar que passa por algum problema de hipertensão. É o tema do nosso programa de hoje, tenho certeza que você vai adorar. Eu trouxe aqui a nossa convidada, ela é a doutora Mirtz, aparecida fabricante, ela é médica do Departamento de Saúde Pública da cidade de Osasco. Doutora Mirtz, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite para ter, a ficar atento aos telespectadores desse tema tão importante que é hipertensão. Eu agradeço o convite. Doutora, hipertensão, podemos dizer que é uma doença hereditária? É uma doença de caráter familiar, né? Então, as pessoas que nos familiares têm hipertensão devem ter mais cuidado, se prevenir já desde jovem, né? Porque a chance de desenvolver a hipertensão, ou seja, a pressão alta é muito grande. O que é, então, em outros parâmetros, o que é hipertensão, doutora? Então, hipertensão arterial, né? É a pressão que o sangue exerce na parede da artéria, né? Nós temos no organismo veias e artérias, né? No caso, é a pressão alta que exerce na parede da artéria. E isso vai ocasionar o aumento da pressão. E hoje, né? Assim, pelo consenso de cardiologia, é considerada uma pessoa hipertensa quando ela tem a pressão acima de 140, acima ou igual, de 140 a 90 milímetros de mercúrio. Tá. Quais são as causas da hipertensão arterial, doutora? Então, as causas da hipertensão, ela pode levar, então, a doenças cardiovasculares, como o derrame, né? Que é o acidente vascular cerebral, pode levar ao infarto, pode levar às doenças renais. Hoje, é muito comum a pessoa... porque a pressão alta ou a hipertensão arterial é uma doença silenciosa. Muitas vezes, as pessoas têm pressão alta e não sabem, porque ela não causa sintoma. Quando ela começa a causar sintoma, já tem lesão em órgãos alvos, que seria a nível de cérebro, que seria o acidente vascular cerebral, a nível de coração, que seria o infarto, a nível de rim, que seria a insuficiência renal, levando a insuficiência renal crônica, né? Então, é uma doença que, se a gente fizer uma detecção antes, nós vamos prevenir todos esses danos. O que leva uma pessoa saudável a ter hipertensão? Ou seja, através da alimentação, através do seu dia-a-dia, do seu trabalho, o que leva a pessoa a adquirir essa doença? Então, é uma doença multifatorial, vários fatores levam. Então, a primeira coisa, se a pessoa tem uma história familiar, ela já tem que ficar atenta, né? Então, pelo menos uma vez por ano, teria que estar fazendo a ferição da pressão. Então, vai no banho na unidade básica, vai lá, pede para ferir a pressão. E a gente, no município, sempre também tem campanhas, né? Que a pessoa também pode estar indo, enfim. Então, fazer o controle da pressão arterial, que isso é importantíssimo. Medidas de higiene e dietéticas, que nós falamos. Então, assim, o sal é o grande vilão. Até o nosso ministério, o nosso ministro da saúde já tem uma portaria que, provavelmente o ano que vem já vai ser obrigatório, a diminuição do teor de sal nos alimentos industrializados. Porque a gente tem alimento industrializado com o teor de sal muito alto. Então, o sal também, a ingesta de sal excessiva pode levar à pressão alta, né? A obesidade. A obesidade também pode levar à hipertensão. Então, a alimentação saudável, né? Evitando gorduras, né? É importante. E a atividade física também é importante. Então, a prática de atividade física é um grande remédio, né? É importantíssimo. Hoje, a atividade física é importante nas doenças crônicas, tanto na hipertensão, né? Como no diabetes. Então, a atividade física e a alimentação saudável é o que tem de mais importante. No começo da sua explicação, a senhora citava de um indivíduo que tem na família o histórico de alguma pessoa que teve hipertensão, tem, ou que já teve, enfim. Nesse caso, doutora, é a pessoa, o risco dela ter essa doença, desenvolver essa doença? Qual que é o mais uma porcentagem aí? Ou seja, é garantido que essa pessoa vai ter a hipertensão? Olha, a chance é muito grande, né? Muito grande mesmo. Mesmo tomando todos os cuidados? Se ele tomar os cuidados, diminui muito. Então, eu acho assim, porque geralmente a família, né? O hábito familiar já tá lá. Então, naquela família as pessoas já comem mais sal, comem mais gordura. Então, lá ele já desenvolve aquela chance. Então, assim, mudanças de hábitos de vida, né? Mas mesmo assim ele pode desenvolver. Desculpe insistir, a senhora respondeu, diminui a chance, mas não totalmente? Não totalmente. Ou seja, a pessoa... O caráter familiar é muito importante. Ah, genética. É muito importante. Mas é importante a atividade. Muitas vezes, se você tiver uma qualidade de vida boa, o estresse também é importante nisso, atividade física, alimentação, diminui o sal, gordura, isso, diminuição de gordura, assim, se ele vier a desenvolver uma hipertensão, ele vai ter uma hipertensão muito mais leve, com mais facilmente controle, enfim, e com menos problemas posteriores, né? Das sequelas que a hipertensão pode levar. A senhora citou elementos muito importantes, que é o sal, a gordura, enfim. Mas as pessoas que passam por estresse, como a senhora citou, a doença agora desse século, né? O estresse, a pessoa não tem uma alimentação saudável, mas através do estresse também consegue... A pessoa passa a ter hipertensão, doutora? Pode, pode sim. Nível de estresse alto, né? É, o nível de estresse alto, nós liberamos no organismo as catecolaminas, que elas fazem o que elas fazem, que a artéria se feche, né? E esse fechamento das artérias, em alguns momentos, pode causar danos, né? A nível renal, a nível cerebral. E com o passar do tempo, isso vai também desenvolvendo o quadro hipertensivo. Porque o nervosismo, até onde eu sei, ele também é um grande caminho para que a pessoa possa sofrer uma hipertensão, né? Isso, é correto. É isso mesmo, né, doutora? E aí que entra a questão das pessoas que sofrem de um AVC. Isso. E assim, a gente sabe hoje que a atividade física, ela age até na liberação de serotonina, que vai dar uma sensação agradável e vai melhorar esse estresse. Então, hoje a atividade física é importantíssima. E aquela pessoa que não tem condição de fazer uma atividade física, tá indo no shopping, tem um elevador, tem uma escada rolante, não vai, vamos subir de escada, desce num ponto antes da casa para poder andar um pouco mais, enfim. Isso são ações que durante o dia, se você vai fazendo, vão se esfumando e é uma forma de atividade também. E qual é o risco que a pessoa tendo a hipertensão, ela pode ter, ocorrer com a pessoa? Então, se a pessoa, assim, a importância, se a pessoa desenvolver hipertensão, o mais importante é o diagnóstico precoce, né? Porque, como eu falei, hipertensão é uma doença silenciosa. Então, você tem anos e anos de hipertensão e você não percebe. E aí, quando ela começar a ter sintomas, já tem lesão em alguns alvos. Então, assim, e como fazer isso para a gente detectar, né? Se você, pelo menos uma vez por ano, fizer uma aferição da pressão, você já está fazendo, já está detectando. E tomando as medidas, né, que nós já falamos. A diminuição de sal, diminuição de gordura, obesidade, enfim, isso é uma forma de prevenção. Hipertensão, tema do programa de hoje, eu falei para você que era um tema muito bom para você saber em casa, saber mais sobre essa doença, que vem matando muita gente. Então, a gente traz aqui especialistas da área para estar trazendo as respostas das dúvidas que vocês estão tirando. Pode participar do programa através do nosso e-mail, que é o visãoemdebate.com.br. A minha convidada é a doutora Mitz Aparecida Fabricante, ela que é médica do Departamento de Saúde Pública. Doutora, muitas perguntas vão chegando aqui no nosso estúdio, num momento oportuno a gente vai passando para a senhora. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Em 1985, quando a polio causava paralisia em mil crianças por dia, o Rotter estabeleceu uma meta, erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve, a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é a humanidade em ação. Isto é Rotary. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns. Continue dando o seu apoio. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalha Este Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Participe do programa no e-mail visoemdebate.com.br Hipertensão é o tempo do programa de hoje com a médica doutora Mirtz Aparecida Fabricante. Doutora, a pessoa que consome álcool ou os fumantes tem também a chance de adquirir a hipertensão arterial? Sim, aumenta. Principalmente o cigarro. O cigarro age com a nicotina e outras substâncias que tem no cigarro. Ele faz aquela vasoconstrição. Ou seja, ele fecha aquela artéria e a chance de desenvolver hipertensão aumenta. Então, é importante. O álcool, o cigarro, é importante a pessoa evitar. A senhora falou das avaliações precoces que devem ser feitas. Quais são os sintomas iniciais que a pessoa tenha? Tontura, sono? O que é, doutora? Ela começa numa fase assintomática e depois pode apresentar tontura. Nós, na área médica, chamamos escotomas. A pessoa começa a ver umas estrelinhas, pode ter às vezes sudorese, mal-estar. Dores na perna pode elevar quando tem pressão alta. Dor no peito pode elevar também a dor no peito. Então, são sintomas sugestivos. A hipertensão não está ligada às varizes, não, né? Não, não. Não tem nada a ver com o vaso, não tem nada a ver, né? Ela está ligada com o quadro arterial. Arterial. As varizes são as veias. As veias, né? Doutora, qual o grande vilão das pessoas... O grande vilão das pessoas que têm hipertensão? Então, o grande vilão é o excesso de peso, o tabagismo, o que é o fumo, a gordura, né? A gordura, a dislipidemia que causa na gordura, que é o colesterol aumentado, né? Os triglicérides. A pessoa que pertence e tem diabetes agrava mais a doença. Agora, doutora, uma pessoa comum, que não tem quadro nenhum, mas que gosta de desfrutar de uma boa alimentação, tem que ser radical, não pode mais comer carne, evitar ou evitar tudo com o seu controle. Eu acho que tudo da vida a gente tem que ter um meio termo, né? Eu acho que é importante se alimentar, você deve comer carne vermelha, mas nem em excesso, deve tirar gordura, leite, se possível, tomar o leite desnatado, né? Evitar a gordura animal, porque a gordura animal é danosa ao organismo. Tentar comer mais frutas, vegetais, isso é de grande importância. Grãos também é muito importante, né? Acho que isso é isso. Um telespectador, Miguel Lachas, de São Paulo, pergunta o seguinte, a gordura da picanha realmente é saudável? Dizem que é muito boa, pode comer a gordura da picanha, não pode comer a gordura suína. Isso é verdade ou é um mito? Não, a gordura não é saudável. Não é saudável. A gordura animal não é saudável, não deve. Não é porque é uma picanha, uma picanha argentina, que ela pode comer que está tudo bem. Não, a gordura é a mesma na argentina e no Brasil. Não existe uma gordura diferente dessa, está certo. Respondendo a pergunta do Miguel, um dos nossos telespectadores, que quantidade de sal, doutora, se é que tem esse dado, podemos consumir por dia sem fazer mal à nossa saúde? É no máximo duas gramas de sal, uma colherzinha. Duas gramas de sal. É bem pouquinho. Então, o que a gente deve evitar? Duas gramas. De comer alimentos industrializados, porque no alimento industrializado tem o sódio. O sódio que é o sal, que agrava o quadro de hipertensão. Então, quando for fazer, a alimentação natural é a melhor coisa. Então, evitar. Ou tem muita gente que deixa o saleiro do lado da comida. Então, evitar colocar uma quantidade menor de sal. E sal é hábito. Então, já quando criança, a gente já deveria estar orientando os nossos filhos a comer menos sal. Porque quando você aprende a gostar de sal, daí fica mais difícil. Mas quando desde pequena você tem o hábito, fica mais fácil. Então, é apenas duas gramas de sal, para quem não tem pressão alta. Agora, para quem tem, já é uma grama de sal por dia. Então, para a comida não ficar tão ruim sem sal, então pode fazer a comida com menos sal. E na hora de comer, você pode pôr, você tem aquela medidinha, daí você põe um pouquinho em cima da comida, para não ter o gosto tão ruim. Para quem está habituado. E evitar alimentos embutidos, industrializados também. É, a senhora citou, eu estou diante de uma pessoa que come com o saleiro do lado. Realmente, é sério, mas é aquilo que a senhora falou. A gente passa a ter um costume e tal, que não consegue voltar atrás. Comer comida sem sal é horrível, em outras palavras. Mas é o hábito. A gente precisa melhorar. Não só eu, acho que muita gente que nos assiste tem esse mau costume, né? Temos que melhorar. A hipertensão pode provocar outras doenças, doutora? Sim, ela causa várias doenças no organismo, né? Ela pode levar um quadro de doença renal com o tempo, se ela não for controlada. Pode levar a doenças isquêmicas, a nível de coração, a nível de cérebro. Pode levar a quadro de demência, né? Na idade avançada, porque você pode ter microinfartos a nível cerebral, né? Quando você tem uma pressão alta com o tempo, ela vai fazendo microinfartos a nível cerebral que a pessoa nem percebe. E numa idade mais avançada, né? Esses microinfartos são áreas que vão diminuir a circulação a nível cerebral e com o tempo pode levar a um quadro de demência. Então, e também acidente vascular cerebral, né? Pode acontecer tanto isquêmico como hemorrágico. Hemorrágico é que inunda o cérebro de sangue, que é mais grave, geralmente quando a pessoa tem, é fatal. E o acidente isquêmico, não. É aquele que eu estou te falando, que às vezes pode ser um grande, que dá uma sequela, a pessoa fica com um lado do corpo paralisado, né? Até atinge a fono, né? Isso, alteração de fala. E que às vezes pode ter reversão, mas às vezes não. E quem teve um acidente vascular, a chance dele desenvolver outro é muito grande. Então, se ele não tomar as medidas de manter a pressão controladinha, alimentação, enfim, a chance dele é muito grande, né? Minha mãe teve, no ano passado, um AVC. Ela tem 78 anos de uma semana, exatamente. Sete dias ela se recuperou bem. Foi isquêmico, né? Teve a parte... Mas depois de uma semana ela estava andando, falava. A voz ficou um pouco embargada, mas teve uma recuperação rápida, doutora. Ela nunca tinha tido esse problema, né? 78 anos também, no médio, né? A idade da pessoa pode ser que tenha uma pessoa mais jovem. Sim, pode. Os dados estão apontando para... Pode, sim. Mais cedo, a doença está chegando mais cedo. Quando as pessoas mais jovens que têm, né? O quadro de acidente vascular, geralmente é hemorrágico. E ocorre por malformação vascular, né? Um vazinho que nasceu com defeitinho. E se a pessoa tiver hipertensão, a chance dele desenvolver aí, né? Um acidente vascular, cerebral, hemorrágico aumenta. Quais são os tratamentos? Para quem sofre de hipertensão? Uma coisa que eu queria falar um pouquinho sobre o uso de drogas, né? Tá. Hoje a gente tem aumentado muito o número de acidente vascular, cerebral em jovens, principalmente infarto, né? Ótimo. Porque eles usam a cocaína, uma droga que age a nível do sistema vascular, né? Cardiovascular e muitas vezes, quando a pessoa utiliza uma quantidade excessiva dessa droga, pode ocasionar um infarto, né? Quer dizer, droga a gente não deve usar de maneira alguma, né? Mas é importante os jovens que se usam, saber que do malefício que pode, né? Além de outros, né? Que hoje não é o tema falar sobre droga, mas a nível cardiovascular é muito importante. Então, a cocaína é a vilã da história aí, que não deve ser utilizada também. E a gente sabe que aumentou muito a porcentagem de jovens que vêm com esse quadro devido ao uso desta droga. Perfeito. Então, recado a você, jovem, que é o doutor muito jovem, nos assistimos, que acompanha muito bem colocado, uso de drogas nunca, né? É bom, então, não use drogas. Não use drogas porque, além de que você vai estar prejudicando a sua saúde... E pensar que cigarro é uma droga também, cigarro e álcool. Sem dúvida, exatamente. Cigarro e álcool, não sei nem dizer. Estamos tratando o tema hipertensão. Minha convidada é a doutora Mirtz, aparecida fabricante, ela é médica do Departamento de Saúde Pública aqui da cidade de Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos, mais que parabéns, continue dando o seu apoio. Em 1985, quando a polio causava paralisia em mil crianças por dia, o Rotary estabeleceu uma meta. Erradicar a polio em todo o mundo. Com mais de 2 bilhões de crianças imunizadas, em breve, a meta será atingida. Erradicação mundial da polio. Isto é a humanidade em ação. Isto é Rotary. Para a gente, qualquer tarefa é um grande desafio. Mas para você ajudar, é muito mais fácil. Ó, não adianta dizer que está ocupado, que a gente vai continuar chamando. Alô? Liga pra gente. É fácil. A ACD, sua ajuda, é o que nos move. Já estamos de volta com o programa Visão, Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa. Visãoemdebate.com.br Doutora, mais um telespectador participando do nosso programa. Ele também é de São Paulo. O nome dele aqui está meio ilegível. O nome dele aqui é Enzo Rufino. Meu pai sempre teve pressão normal. Mas um dia a pressão dele subiu 20 por 8 e gerou um AVCI. Depois de ter se recuperado, o médico orientou para ele medir a pressão pelo menos 3 vezes ao dia. Ele pode ser hipertenso. Como devemos agir, doutora? Então, eu acho que o monitoramento dessa pressão é importantíssimo. E hoje existem exames para detectar. Então, tem um mapa que, na verdade, é um aparelho que você fica 24 horas, que vai fazendo a ferição da pressão desse paciente. Então, para ver em que situações. Porque, às vezes, no basal a pessoa não tem, na atividade basal, nenhuma atividade física ou nenhum estresse, ele está normal. Mas, por um estresse maior ou subiscado, alguma coisa que ele faça uma atividade um pouquinho mais excessiva, pode aumentar a pressão dele e ocasionar esse aumento de pressão. Tem doenças também que acontecem, né? Que é uma doença que é rara, né? E ela pode levar também a picos hipertensivos. Então, tem que fazer um diagnóstico, fazer a pesquisa. São vários exames que ele tem que fazer para diagnosticar o que aconteceu. Eu acho que não dá só para ficar sossegado e fazer um monitoramento. Tem mais coisa para ser investigada. Agora, tudo que é demais também não faz bem. Não sei se é o caso da minha próxima pergunta. Aferir a pressão a todo momento pode ser prejudicial também ou não? É, acho que não há necessidade, né? Existe assim, quando você está iniciando um tratamento medicamentoso para hipertensão. Então, geralmente nós orientamos os pacientes a ferir a pressão uma vez por dia, né? Ou dependendo, três vezes por semana, dependendo do caso, do nível pressórico da pessoa, a gente orienta. Agora, não há necessidade de ficar aferindo a pressão toda hora porque só se ele tiver sintoma, né? A pessoa está lá, está num quadro de diagnóstico recente, tem uma dor de cabeça, uma tontura, um mal-estar. Daí, eu acho que é importante aferir a pressão. Quais as recomendações que a senhora faz aos nossos telespectadores, na maioria desses trabalhadores, que têm hipertensão lá no chão de fábrica, aquele trabalhador que vive e, infelizmente, convive com esse tipo de doença? É, então assim, eu acho que quem tem pressão alta, ele deve, né? Eu acho que tem que procurar o médico, fazer um acompanhamento. Tem exame de rotina, que pelo menos uma vez por ano deve ser feito, né? É fazer o exame de ver a função renal como está, a parte de colesterol, triglicérides, são exames importantíssimos para fazer avaliação. E assim, hipertensão arterial, pressão alta, existe medicação. Então, quem tem pressão e precisa tomar medicação, tem que tomar. Eu acho que você tem que encarar, é uma doença crônica, que se você fizer direitinho o tratamento, tomar a medicação diariamente, no horário certo, e ter essas orientações em termos de alimentação com pouco sal, diminuição de gordura, atividade física, a pessoa tem a pressão alta com controle e ela vai evitar esses danos. Eu sou hipertensa, né? Já tem um tempinho que eu sou hipertensa. A primeira coisa que eu faço de manhã é tomar meu medicamento, né? Então, eu tomo meu cuidado, né? Evito excessos no sal, alimentação industrializada eu tento evitar, tento fazer uma atividade física, enfim. Eu acho que é isso. Hipertensa é uma doença simples que não precisa de muita coisa, é só tomar medicação e fazer um controle. E passar no médico pelo menos umas duas, três vezes ao ano para fazer o controle. E nós, né? Hoje em dia, em todo local tem um local que tem uma unidade básica, que tem profissionais capacitados para fazer o atendimento. Então, hipertensa é uma doença que se a gente fizer um tratamento efetivo, a gente pode evitar e não precisa de muita coisa. É só ter alguém que faça o controle, um médico, fazer alguns exames de rotina de vez em quando e tomar medicação. Certo. Não tem segredo, né, doutora? Não tem segredo. Agora, o uso de alimentos orgânicos seria interessante também. Não, é importante, lógico, né? A alimentação natural é importante. Mas é do custo alto que o mercado oferece, seria importante. É, a alimentação natural é importante, sim. Mas também eu acho que não precisa exagerar, né? Eu acho que evitar a gordura em excesso, aliás, a gordura evitar, eu acho que é importante evitar mesmo, né? Agora, a gordura que é boa é o azeite. Então, é importante comer o azeite. Quando vai fazer comida, não deve ficar fritando o óleo, deve ser cozida a comida, né? Então, evitar fritura. E é isso, gente. Nos blocos anteriores, o senhor comentou de atividade física, associado à atividade física, tomar água é muito importante. Ah, sim, água é muito importante. Esse processo todo, né? Até o refrigerante, gente, tem sódio, né? Então, tomar muito refrigerante, você tem que pensar que tem muito sódio. E muito sódio é o sal, pode aumentar a sua pressão. Então, acho que a melhor bebida que a gente tem é a água, né? Faz uma limonada gostosa, né? Com açúcar orgânico, não tem coisa melhor. Uma água natural, um mineral, não tem coisa melhor. Ou até sem açúcar mesmo. E sem açúcar mesmo. Aprender, o açúcar também faz mal para a saúde. Sem dúvida. Porque o açúcar em excesso vai transformar em gordura. E a gordura para o organismo é ruim, porque vai aumentar o peso e se a pessoa tiver a chance de hipertensão, ela vai desenvolver ou piorar o calor. Da mesma forma. Então, está aí o recado. O recado está dado. Doutora, aconteceu a semana municipal de hipertensão aqui na cidade de Osasso. Eu queria que o senhor comentasse aos nossos telespectadores quais foram as ações dessa semana tão importante. Então, a semana agora, de 17 a 21, ocorreu a semana de prevenção e hipertensão arterial. E que nós fizemos atividades nas unidades básicas, orientação de sala de espera sobre prevenção, tratamento. Nós temos atividade física nas unidades, também ocorreu atividades físicas, alongamento e distribuição de material educativo. Resultados dessa semana, doutora? Positivos? A população participou? Como foram? Sim, é positivo, né? A unidade sempre tem pacientes, né, que vão lá e às vezes nem todo mundo vai na unidade pensando em fazer um controle de hipertensão, controle da prevenção. E quando ele vai lá e ele vai lá e participa, faz a aferição, ou quando ele fica numa sala de espera e escuta um pouquinho, o que ele pode fazer para evitar ou desconfiar que ele tem hipertensão, eu acho que é de grande valia. Então, foi de muito sucesso a nossa semana. E já não é a primeira vez, já fazemos há vários anos esse tipo de ação no município. Tá certo. Eu conversei aqui com a médica do Departamento de Saúde Pública aqui da cidade de Osasco, doutora Mirtes Aparecida, fabricante que tratou o tema hipertensão. Você pode acompanhar esse programa através do nosso site, que é o www.sindimetal.org.br. Se você perdeu o programa, é só clicar na página que você vai ter acesso a esse programa. Eu quero agradecer a presença da senhora por ter atendido o nosso convite e tratar um tema tão importante a nossa população de Osasco e região. Obrigado, doutora. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa do nosso programa, visãoemdebate.com.br. Tenham todos uma última semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau. Tchau.